Olá, nesse vídeo vamos falar sobre controle de numerações dentro do Proteus. Bom, vou pegar um exemplo aqui ó, vou abrir aqui pedido de compras, então ele tem um controle sequencial, então número 20, 21, 22, 24, aí chegou aqui ó, por algum motivo o usuário foi lá e digitou um código incorreto ou o sistema trouxe uma numeração, enfim, isso pode acontecer no dia a energia aí no processo. E aí chega um momento que você precisa ajustar essa numeração, né? Então agora aqui com o License Server, esses controles de numerações que já é obrigatório, esses controles estão dentro do módulo configurador, então eu vim aqui em Ambiente, Cadastros, vou vir aqui em controle de numeração, tá? Se não tiver no menu, você vai precisar incluir ela no menu aqui ó, PCFG 110, esse é o nome do programa, se o seu menu for muito antigo ele não vai aparecer, aí você precisa ir lá, incluir, incluir o menu, você consegue visualizar. Bom, aí aqui ó, é o controle de numeração do License Server, onde a gente faz a manutenção. Então aqui tem os próximos números e os números em uso ou números liberados, né? Então eu vou vir aqui por exemplo aqui no pedido ó, ele pulou 25. Aí tem um detalhe, pode pedir pro usuário excluir aqui, né? E ajustar a numeração em geral no 25, ou senão vai ficar com esse número. Mas como que nós vamos fazer essa manutenção? Então eu vou vir aqui no configurador, controle de numeração. Bom, então aqui ó, SC7. Então vamos zoom aqui e vamos alterar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 0, 25. Tamanho máximo 5, tá? Porque ele mexeu, né? Então vamos colocar aqui 0, 0, 0, 0, 25. E aqui nós vamos colocar também que o próximo no caso vai ser o 26. 0, 0, 0, 0, 26. Opa, ó. Então aqui ele já atualizou essa informação. Então se eu vir aqui no pedido de compra agora, ó, sair pra ele, não necessariamente precisa sair, mas já é um hábito. Qualquer alteração, né? Vou vir aqui. Aí ele já vai atribuir aqui o número que eu configurei lá, tá? Então isso pode acontecer se você tem um sequencial de cliente automático, é, pedido de venda, pedido de, ó, tem pedido de venda, tem qualidade, tem tabelas aqui do, ó, produtor, esforcedor, socialização de compras, é, ordem de produção, enfim. Então aqui, nesse, onde você consegue fazer essas manutenções de ajustes de numerações, é, dentro do Protoss.